Então, eu fiquei com a página 12 da diagramação e ela vai ter uma matéria única que vai falar sobre a repórter vai ficar três dias num distrito aqui em Mariana e vai relatar tudo que ela viveu e tal. Então, eu pensei em fazer o fundo da página com a foto do chão do lugar e colocar os blocos, três blocos de texto que correspondem aos três dias que ela ficou lá e no restante da página espalhar as fotos do lugar. Obrigado.